O Budi Poke revelou que o Orochi gastou 1 milhão ontem na festa privada com o Treve de Scott. Será que o paizão tá milionário? Dá o papo aí nos comentários. E o Budi Poke também falou que tem alguns caras aí grandes aí que estavam usando o print dele, que ele postou e os vídeos sem dar os créditos pra ele. Bizarra essa parada, né? Vou deixar o vídeo aí do Budi dando papo aí pra você ver. Mas antes deixa o like e se inscreva no canal, valeu? Tamo junto. Mano, esse vídeo aqui é mais pros artistas. Eu tô desacreditado com os bagulho que eu tô vendo aqui. Não é pras páginas não, que as páginas eu tô acostumado. As páginas sempre pegam meus vídeos, meus bagulho que eu posto, sem eu aparecer, e usa e fé. A filmagem lá de buzzer, lá dos polícias chegando no barco. O dia que nós foi parado na Blitz, lá botaram minha filmagem na Globo. As páginas usam, não dá crédito. Eu tô já acostumado com isso. Mas, pô, tem artista pegando meus vídeos. Minha conversa com o Orochi, artista grande, e postando como se fosse dele, irmão. Coisa feia, cara. Pelo amor de Deus. Dá uma vergonha na cara. Tudo bem que pouca gente teve acesso a poder entrar com o celular, mas, pô, dá um crédito aí, pelo menos. Coisa feia. Fingindo que é de vocês ainda. Dá vontade de marcar, mano. Vergonhoso. E outra, como eu disse, as páginas não me ligo, não. Trabalho deles. Mas, pô, tem página de rap aí, mano. Que postou meus vídeos, meu print da minha conversa com o Orochi, pá. E tinha as pessoas perguntando, essa conversa foi com quem? Aí, nego respondia, com o Bud. Tão apagando os comentários. Que doideira, mano. Mas nós também sabe quem é que tá por trás das cortinas. O mundo gira, tá? Nós não liga pra esse bagulho, não. Mas tem que ter um pouquinho do senso do ridículo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A CIDADE NO BRASIL